Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, realizando o estrategista, para fechar a semana com a análise da Mills. Amanhã a gente tem o compondo a tese, mas hoje a gente fecha a semana com a análise da Mills. A Mills opera ali primariamente com locação de equipamentos, especificamente para a construção, infraestrutura, indústria, muito mais focada em plataforma aérea. A gente vai ver isso à medida que eu vejo que eu abro ali a receita líquida por objeto de fonte de receita. De qualquer forma, a gente vê um retorno operacional forte, incluindo o primeiro lucro trimestral, que é uma sequência de seis anos, não que seja o foco, os prejuízos anteriores não eram caixa, a gente sabe da questão aqui da depreciação muito forte, que é um resultado negativo não caixa na DRE. E aí vem acompanhado de um fluxo de caixa muito positivo, que é justamente o que interessa nesse tipo de operação. E a gente ainda tem aí o break-even do EBIT da divisão de construção, que é uma divisão menor ali, que está em crescimento. Por que eu escolhi a Mills? Por que a Mills antes de tantos outros resultados que a gente tem ali? Para garantir que não teriam novidades ou que teriam novidades, eu ficaria sabendo sobre o que tange ali a busca e apreensão do Ministério Público de Minas Gerais na sede da Mills, que a gente viu em setembro. Então, se não me engano, dia 23 de setembro. Então, assim, é algo que tem que acompanhar de perto ali. É o único ponto que eu vejo observado a empresa, o restante é todo muito, muito alinhado. A gente vai ver agora no resultado, sem novidades informadas pela empresa e nesse momento não me preocupa. Mas, novamente, muito importante saber que eu estou sabendo do que está acontecendo no sentido mais abrangente da palavra, de que eu sei que tem um risco potencial judicial e eu estou ok com isso e o investimento seguindo para frente. Não é algo que me preocupa nesse momento. A tese continua alinhada, 4 pontos. O negócio bem posicionado, é um setor que deve se favorecer à medida que a gente for voltando a uma normalidade. A de sinergia com a Solaris, que foi comprada tempos atrás, ainda tem coisa para evoluir. A melhoria operacional forte e consistente a gente deve ver a partir do próximo trimestre, uma vez que isso daqui foi meio que uma retomada ao natural da operação. A gente vai vendo o resultado. E a estrutura financeira sólida, muito sólida, ainda mais fortalecida trimestre a trimestre. Então, essa parte realmente não me preocupa. Um do diligence rápido, para não ocupar vocês, sexta-feira a galera quer relaxar. E esse resultado aqui foi muito tranquilo. Pela receita líquida, crescimento de 36,1% quarter-on-quarter versus o trimestre passado, justamente mostrando uma volta à normalidade. E 3,4% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, mostrando a continuidade da melhoria da operação. Por tipo de unidade de negócio, a gente mostra na tela justamente para dar uma cor. E para dar mais uma cor ainda, a distribuição de receita de locação, por área de locação, por setor e por aí vai, só para a gente ter uma noção melhor de como é que está a operação em geral. A taxa de utilização do... Quando a gente olha na tela, vê que o rental, a parte mais responsável por receita líquida, tem retornado mais agressivamente. O EBITDA ajustado, um crescimento de 78,7% versus o período anterior, que foi o pior período da operação aqui nesse momento, e uma queda de 2,9% year-on-year, o que acaba afetando delta negativamente a margem EBITDA da operação versus o mesmo período do ano passado. Vai para 27,5% versus os 30,9% do terceiro trimestre de 2019, mas muito mais positivo de volta e voltando, querendo voltar a uma normalidade versus os 20,9% do período anterior. A gente tem, como eu disse, um lucro líquido de 1,2 milhões. Não é o foco, mas não deixa de ser positivo. A estrutura financeira muito, muito confortável, o aumento do caixa líquido novamente, again, está mais uma vez, chega a 136,4 milhões de reais. E para quem não lembra, a gente estava próximo dos 102 milhões no período anterior, no segundo trimestre de 2020. O fluxo de caixa alinhado e forte continua sempre gerando um caixa muito forte, algo que é consistente na operação e que me deixa muito tranquilo com relação ao econômico financeiro aqui. Resumindo, tudo muito alinhado, a única questão a observar é justamente a questão que o Ministério Público de Minas Gerais, a busca e apreensão, é isso que a gente tem que ver como é que desenvolve. Então, nesse momento, sem muita informação, mas é algo que a gente tem que desenvolver para frente. A minha posição está aqui do lado, eu estou bem tranquilo com a operação, mas vale avaliar. Se você, investidor e tal, quando decide entrar em uma operação dessa, vale avaliar se você está confortável ou não com esse risco potencial judicial. Durante um tempo atrás, eu estava comprado em Ipera também. Tranquilo com a possibilidade do risco judicial do envolvimento com a Lava Jato. Então, isso daí tudo entra na conta quando a gente vai assumir a posição em um ativo. Eu aqui estou tranquilo, ainda estou guardando mais informações. Enquanto isso não tiver, de fato, uma guinada negativa, mesmo tendo uma guinada negativa, eu não acho que seja algo que vai, de fato, afetar a empresa de forma muito agressiva. Então, eu estou comprando a operação da empresa como um todo, mesmo com esse potencial judicial, que é algo que tem que ser levado em consideração. O operacional de longo prazo muito alinhado, especialmente tendo uma base de clientes amplas, setor de clientes amplas com relação a clientes e com relação aos setores o qual ele abrange e a capilaridade geográfica que ela atingiu, especialmente agora com a compra das solares. Então, acho uma operação muito positiva. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim. Só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de responder questionamento, dúvida e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe até o compor da tese amanhã. E um grande abraço para todo mundo.